Fica em Vosfada, Guiriba, da Paradigma Education, e estamos em mais um episódio do Paradigma Cast. Hoje nós estamos aqui com a lenda, o Lucas, da 21 aqui, para a gente ter um papo hoje um pouco mais sobre o Bitcoin, mas um papo que também nos muito é caro, sobre pesquisa no Bitcoin, como funciona, onde eles vivem, de o que se alimentam. Então o Lucas vai explicar um pouquinho sobre isso e a gente vai adentrar nesse assunto. Então Lucas, muito bom dia e muito grato por ter aceito o nosso convite. Bom dia, muito obrigado pelo convite aí, Guiriba. É Lucas, então se apresenta para a galera, tipo, quem é Lucas, como que você conheceu a palavra de Satoshi Nakamoto, como que é a sua história, conta para a gente, por favor. Tá, tá bom. Bom, eu inicialmente, antes do Bitcoin, eu estava seguindo um caminho que seria de tipo, seguir uma carreira acadêmica, estava nas ciências sociais, e sempre, a minha motivação sempre foi, bom, quero uma carreira em que meu trabalho seja estudar, me aprofundar em assuntos, né, até o tempo inteiro aprendendo. Mas eu fui me decepcionando com a academia e com toda a performance envolvida na academia, era muito fechada para o resto do mundo. Então, em algum momento, e em algum momento eu também me dei conta que o curso era uma pirâmide, né, porque depois do Reúne estava, tipo assim, entrava 90 alunos por ano só no meu curso, só na minha universidade, né, no Fuscar. E aí, tinha o que, 30, 35 professores, sei lá, se contar todos os três departamentos lá, os três programas, muitos deles ainda ali tinham acabado de entrar, eram jovens, até abrir uma vaga, eles tinham que passar 30, 40 anos para eles se aposentarem, né. E aí, se eu for contar os 90 alunos de todas as outras universidades, então, aí eu pensei, pô, isso aqui é uma pirâmide, a única coisa que você pode fazer é ensinar, e aí, tipo assim, você aprende o assunto para depois ensinar, e são poucos os que chegam na parte de ensinar. Aí, então, conversando com alguns amigos do ensino médio, vendo o que cada um estava fazendo, um estava lá aprendendo day trading, mercado financeiro, dólar futuro, caí nessa ilusão aí, não que tem gente aí que dá certo, mas a maior parte cai na ilusão mesmo de que, ah, meta batida 11 horas da manhã, e aí, e aí eu pensei, né, pô, tá aí uma possibilidade, de repente, de eu fazer um dinheiro e ter o resto do dia para estudar. Então, foi meio vergonhoso essa história, mas foi assim que fui para Belo Horizonte no escritório lá, que várias pessoas estavam aprendendo day trading juntas, assim, e lá tinha pessoas envolvidas ali com criptomoedas ali, 2017, final de 17, começo de 18, e algumas pessoas estavam falando, ah, pô, comprei Ripple, valorizou 70% desde a semana passada, e eu fui bem cético, assim, né, inicialmente, o que que é isso, o que que meu amigo está se metendo, né, eu fui estudar para ver se eu podia alertar ele de o que que ele estava fazendo. Só que aí, você começa lá a estudar o que que é Ripple, você de repente chega no Bitcoin, e aí você começa um universo de aprendizado infinito ali, né, um rabbit hole, sem fim, e é criptografia, economia, teoria do jogo, redes distribuídas, e aí eu falei, pô, isso aqui é um assunto que, se eu fizer uma carreira trabalhando nessa área, né, posso, vai fazer parte do meu trabalho estudar, então foi ali que eu encontrei inicialmente criptomoedas, mas rapidamente depois só foquei em Bitcoin. E eu comecei um canal no YouTube, eu comecei a entrevistar algumas pessoas, é, Safir e Félix, Nicolás Bollini, a Solange, o Fausto, uma vez o Jimmy Song veio para o Brasil, entrevistei também para o meu canal, mas isso foi, o canal durou pouco, mas foi o que me colocou, digamos, me fez conhecer várias pessoas no ecossistema e me fez aprender muito, e lá o Fernando, que era o country manager na Ripple, foi uma dessas pessoas que eu entrevistei e ele me contratou para a Ripple. Aí depois fui para a Paxo e em seguida para Lightning Labs, que é onde eu trabalho hoje full-time, né, a 21, você mencionou o Lucas, a 21 é um side job, um side job, assim, né, um projeto que eu iniciei com o André Neves e é uma coisa que eu toco em paralelo. Pô, massa demais, velho, então tu entrou em cripto porque a academia é uma pirâmide, tipo, pô, isso aí é muito bom, vou levar para a vida isso aí, vou falar para os meus amigos, inclusive, mas da hora. Então, tipo, tu entrou em cripto, mas não necessariamente por causa da ideologia do Bitcoin, mas só porque tu viu como uma alternativa, tu viu numa área ali que tu podia trabalhar e construir uma carreira. É, foi o que inicialmente me atraiu, né, a pluralidade de assuntos e coisas que eu podia aprender ali, né, mas logo que você começa, é uma série de viradas de chaves, né, inicialmente eu estava só em uma curiosidade intelectual e também tinha um aspecto claro da especulação, de você ver que, pô, o negócio está indo para a lua, era ali aquela hype de 2017, 18 ali, né, então, é, só que aí você começa a tentar entender o porquê, né, dessa hype, o porquê dessa valorização e aí vão caindo várias chaves, né, você começa a entender melhor o que aconteceu em 1971, você começa a entender o que é o dinheiro Fiat, você começa a entender, é, o proof of work, como o proof of work é incrível, como resolver um problema milenar aí da computação, milenar não, né, mas teve um problema muito antigo da computação dos generais bizantinos, todas essas viradas de chaves vão acontecendo, em algum momento eu acho que, eu acho que não tem um momento que você entende, né, você vai entendendo várias coisas aos poucos, né, em algum momento eu peguei ali o fim de 2017, 18 era o fim ali da Block Size Wars, então foi legal para entender como funcionava o consenso, como funcionava a layer social do Bitcoin e como, pô, tinha maiores empresas e mineradores do mundo ali, eram Big Blockers e não conseguiram ditar o que seria o Bitcoin, então aquilo foi uma virada de chave, depois veio, acho que 2019, quando foi, 18, não sei, acho que 2019, início ali, janeiro, acho, foi a Lightning Torch, que era aquele movimento que eu acho que o Rodonaut começou, que ele ia passando uma transação do Lightning para uma próxima pessoa no Twitter e essa pessoa colocava um pouco mais essa torta e acho que passou por umas 130, 140 pessoas em mais de 30 países, aí teve um momento que, acho que foi o Jack Dorsey que mandou para Elizabeth Stark e aquilo foi mais uma virada de chave, pô, olha como é global, como é imparável, né, passou por 30 países, passou por muitos lugares, depois os textos do Alex Gladstein, você vai tendo contato com ativistas e teve um evento que eu fui em Nashville com o pessoal da HRF e aí você começa a conhecer ativistas pelo mundo aí que estão combatendo regimes autoritários ou que estão, e tudo isso só é possível através, por causa do Bitcoin, né, e aí você, enfim, é uma tecnologia, além disso é uma tecnologia muito divertida de acompanhar, né, eu adoro os bit devs que a gente joga nisso, tudo isso é muito empolgante, assim, é realmente eu estou aqui pela tecnologia, estou aqui pela transformação social que o Bitcoin está possibilitando também. Nesses últimos anos que você entrou no Bitcoin, o que você viu que o Bitcoin em si evoluiu para ti? Porque a gente teve várias atualizações, várias mudanças, seja na camada social, seja na camada tecnológica. prático de que o Bitcoin mudou nos últimos anos, desde que você começou a realmente adentrar, assim, na parte de se envolvendo com o sistema do Bitcoin. O que mudou, assim, no sentido, o protocolo em si? Sim, sim, o qual foi as atualizações, e não só as atualizações, mas as pessoas também, o perfil das pessoas que se envolvem com o Bitcoin, porque a gente tem o perfil especulador também, mas sempre teve os ideológicos, e eu vejo hoje, pelo menos na minha percepção, que a gente tem uma especulação, até por causa dos urinals, a gente está trazendo muita gente de fora, assim, que nunca nem se aventurou no Bitcoin, porque diziam que o Bitcoin não era divertido de se utilizar. E hoje tem muita gente que fala, né? Só por inscrever tudo o que dá para inscrever lá. Mas na sua opinião, o que mudou nos últimos anos? É, é a nova hype desse ciclo, né? Não só hoje, mas também agora a quantidade de layer tools aí que estão sendo feitas em cima do Bitcoin, né? Exatamente. É, Bitcoin é, digamos que, até uma newsletter que a gente escreveu na Lightning Labs, e é uma frase da Elizabeth Stark, é a renascença do Bitcoin, né? Muita gente que em 2013, 14, estava envolvida com o Bitcoin, principalmente em termos de builders, devs, pessoas que realmente desenvolvem alguma coisa, começam algum projeto, esse pessoal saiu depois do Bitcoin, ficou mais no mundo do Ethereum e outras chains similares, e agora tem muita gente voltando, né? Inicialmente atraídas aí pelos urinals, inscriptions e tal. Bom, mudou, acho que o Bitcoin, ele justamente, ele tem essa característica de mudar, de forma conservadora, né? De se aprimorar e melhorar de forma gradativa e lenta. Então, acho que o principal, aquele momento que eu entrei, foi o Segwit, né? Que possibilitou a Lightning Network. E depois ainda veio o Tapert, que foi algo que possibilitou aí coisas mais complexas no Bitcoin. Não diria que possibilitou o inscriptions, porque já era possível, mas abriu as portas para facilitar de alguma maneira ali, e alguém reviveu uma ideia antiga, que já tinha sido feita outras vezes no Bitcoin, e trouxe para o Bitcoin. Não é exatamente aquilo que mais me interessa, não é aquilo que eu mais gosto de acompanhar, ou que, sei lá, eu não sou investidor de urinals, inscriptions, nada disso. Mas é uma realidade da rede, é algo que está acontecendo. Inclusive, é algo que gera também certas controvérsias, certos debates. Não diria que chega nem perto do que foi Block Size Wars, mas gera algum debate, né? Tem a Ocean agora, do look da Sheer, né? Tem todo esse debate de filtrar ou não e tal. E eu acho que é besteira. Vai ser um jogo de gato e rato. Você vai colocar um filtro aqui, eles vão encontrar uma outra maneira de fazer. Eu acho que é mais construir soluções. Acho que o ideal é você construir soluções que, bom, de duas uma. Ou eles vão ser priced out, vão para uma outra hype, vão atrás de outra coisa. Ou, na verdade tem três soluções, possibilidades. Eles vão continuar do jeito que está e aí a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Uma terceira solução, que eu acho que é a que eu prefiro e a que eu espero que aconteça, é, vão, as soluções que são mais sofisticadas, mais bem pensadas, mais bem elaboradas, como mesmo o Tuppered Assets que a gente desenvolve na Lightning Labs, vão atrair as pessoas que hoje estão fazendo coisas no Inscriptions, em Ordnance, e vão ter um efeito, um impacto menor on-chain, né? Então, acho que o próprio criador dos Inscriptions, o próprio... Se você ver o BRC20, por exemplo, que é pior ainda do que as Inscriptions, né? O BRC20, o próprio criador da documentação, quando ele escreveu lá, pô, estou aqui experimentando, brincando e tal, mas na época tinha na documentação assim, até por testes seria muito melhor, tipo, funcionaria melhor. Só que não está pronto ainda, então eu tomo aqui... Agora a gente já está com o Tuppered Assets, main net, on-chain, né? Só que aí o nosso próximo passo é trazer isso para a Lightning, isso vai trazer ainda mais... Vai deixar a performance ainda melhor para usar a Tuppered Assets no Bitcoin. Então, assim... Acho que todo mundo sabe que a forma como está sendo feita, BRC20 principalmente, não é inteligente, não é sofisticado, não é a forma mais, enfim, pensada, né? Acho que BRC20, eu acho que eu chutaria aí, apostaria que não deve permanecer no Bitcoin. Deve... Quer dizer, pode continuar no Bitcoin, mas em outras layers, né? Não necessariamente ficar colocando um chain. Já inscriptions, eu acho que em alguma medida deve, talvez, continuar. Acho que vão continuar existindo alguns isqueles, algumas pessoas que vão querer ainda continuar tendo aquilo ali registrado on-chain mesmo, sem esconder numa layer 2, sem... Que é o que eu acho que deve... Eu preferiria, mas não apostaria que isso vai... Pelo menos que não que vai acabar 100%, mas deve, em alguma medida, diminuir. Então, você acha que o futuro, digamos assim, do Bitcoin, ele está nas segundas camadas, ele não está na mainnet? Você acha que... A gente está tendo uma porrada de projeto lançando algumas segundas camadas? Algumas que só tem um white paper, mas capta com a grana fodida? Mas você acha que é possível a gente criar tecnologias viáveis para a gente expandir o Bitcoin em segundas camadas, como a Lightning Network faz? Sim, na verdade, eu trabalho full-time numa empresa que aposta nisso, né? Tanto a Lightning Network quanto o Tapert Assets são soluções de segunda camada, está tudo off-chain, está tudo numa outra layer. No caso, a gente construiu o Tapert Assets, principalmente, o nosso foco, a nossa motivação foi para trazer stablecoins para o Bitcoin e para a Lightning. Foi aquilo que a gente estava vendo quando a gente... A gente tem uma comunicação muito forte, muito presente com a comunidade, com todas as empresas, projetos, desenvolvedores que estão desenvolvendo algo sobre a Lightning. E a gente via que... Na verdade, nem precisa disso, né? É claro, qualquer um que acompanha o mercado, que acompanha o ecossistema, consegue ver que stablecoins é aquele use case, de fato, que, sem dúvida, adquiriu demanda, que tem demanda, que tem uso em diversos países pelo mundo, aqui na América Latina, na África, em vários lugares, stablecoins têm realmente uma grande demanda. E a gente queria trazer isso para o Bitcoin, queria trazer isso para a Lightning. Então, foi nossa motivação inicial, mas, de qualquer forma, é um protocolo aberto, que qualquer um pode fazer o que quiser no protocolo. A gente não tem controle sobre ele. Então, vão vir também outros experimentos no TAP Ratsets. E eu acho que é muito mais eficiente. Eu acho que a Bitcoin mainnet ali, a Bitcoin on-chain, vai ser uma settlement layer. Não tem nem como... Uma blockchain não consegue, sem essas layer tools, não consegue escalar para... Se a gente quiser que o mundo todo tenha acesso a Bitcoin, tenha acesso a ter um TXO, não vai funcionar. Mas o TXOs compartilhados, em second layers, etc., é o caminho para a gente escalar. Ok, velho. Então, explica para a galera um pouco... A gente estava falando muito sobre o BRC-1 e sobre o TAP Ratsets, mas explica um pouco para a galera sobre o que é a TAP Ratsets, e qual que é a diferença em relação ao BRC-20, por que não é mais eficiente que o outro. Só, assim, um resuminho para a galera. Tá, acho que é assim, o BRC-20 é um JSON no OpReturn ali, tipo, no OpReturn não, acho que é no... Nem sei onde fica exatamente. Mas, enfim, não tem nenhum... Nada do que as pessoas estão acostumadas, por exemplo, em smart contracts, no Ethereum. E aí isso até demonstra o quanto as pessoas não estão realmente preocupadas se o token ali, se o... Enfim, o ativo, se ele é descentralizado, se ele tem possibilidades de programabilidade. Na verdade, só quer o number go up e é isso que eles querem, né? Querem especular. A maior parte da demanda do mercado de Ethereum e Solana, etc. 99% é simplesmente especulação. É pouca gente que realmente está ali, porque eu acho que é uma diferença fundamental da comunidade Bitcoiner e da comunidade do pessoal que está em outras chains. Eu só vejo, em grande parte do tempo, especulação nas outras chains. Eu só vejo... Todo volume é volume de, tipo, Ah, vou mandar pra lá, pra cá, pra cá, pra lá, pra ganhar um airdrop, vou... Enfim. A pergunta era o que mesmo? Você perguntou sobre... Ah, a diferença. O TapuRessets. Sim. O TapuRessets, você roda um outro DIMA, um outro software sobre o Bitcoin, da mesma forma como você faz com a Lightning. E é lá que você coloca uma série das informações em relação aos ativos. Você consegue ter uma VM lá e tal. E você... É tudo... Eu não saberia aqui explicar tecnicamente muito bem, mas usa ali Merkle Sun Tree, Merkle Sun... Sparse Merkle Sun Trees. Então usa os dois tipos de Merkle Trees. Tanto pra garantir que um ativo existe num supply e que um ativo... Enfim... Prevenir Double Spanning, etc. usa a mesma... É como se fosse um TXO dentro de um TXO. Então usa a segurança do Bitcoin. Mas a única coisa que realmente vai on-chain, na transação on-chain, é um... É o commitment, um hash daquilo que você fez ali off-chain. Então... E vai ali no script do Tapper. Então isso gera um impacto em termos de bytes que vão on-chain e tal, muito menor. E você também tem a possibilidade de mover esses ativos que você emite na... Pelo menos os fungíveis, né? Você tem a possibilidade de mover eles via Lightning também. Agora quando a gente liberar na... Tapper Assets Channels, né? Que são os canais pra Tapper Assets. Ainda não terminamos de implementar. Mas é uma diferença fundamental em termos de... Tanto de eficiência e as possibilidades e... Programabilidade daqueles ativos. Isso também... Pô... A forma como o BRC20 é movido e tal... Todo mundo sabe, e os próprios criadores sabem que não é eficiente, não é... Não é... Sofisticado, digamos. Não é a melhor forma de se fazer. Acho que você também sabe, o pessoal das outras chains também sabe. Sim, o Domo, né? Que é o criador do BRC20. Eu lembro, tipo, quando eu vi o... O white paper e tal, tipo, todo mundo falando que era bagunça. Todo mundo falava que não fazia sentido nenhum. Mas é isso que estamos aqui, né? Movimentando milhões de dólares por dia. Aquela porra. Aquela gambiarra um chin. E eu acho que, como tu falou, tipo, é... Não é pela tecnologia. É só porque é uma nova forma de especular em alguma coisa, né? Uma nova memecoin. Pra especular. Agora, indo um pouco mais pra parte de pesquisa, que eu queria falar no começo, mas a gente acabou falando sobre hoje, né? Eu queria te perguntar por que que pesquisar no Bitcoin, tipo, faz sentido. Porque há uma discussão muito entre comunidades, tipo, a comunidade da Ethereum e do Bitcoin sobre como conseguir financiamento pra pesquisa. A gente sabe que a Ethereum, tipo, a foundation, a patrocina algumas pesquisas. E a gente tem várias organizações descentralizadas na Ethereum que financiam pesquisas, cada qual com a sua temática, né? Como que funciona pesquisar no Bitcoin, né? Tipo, eu sou um dev ou, às vezes, eu não sou um dev, mas tenho interesse de pesquisar. Como é que funciona a forma de financiamento de pesquisa no Bitcoin? Sim, sim. Bom, definitivamente, as outras chains têm muito mais dinheiro pra pesquisa e isso se demonstra nos resultados das pesquisas mesmo. Se for pesquisar, se for ver, mesmo nas universidades, o que tem sido feito em pesquisa em EVMs e Ethereum, etc. É muito mais do que o que se faz em Bitcoin, Lightning, Layer 2 do Bitcoin, etc. Sidechains do Bitcoin, etc. O motivo é bem claro, você mesmo disse. As outras... Ethereum Foundation e outras chains e todos os protocolos por cima do Ethereum. E... Bom, imprimem dinheiro. Não tem outra forma de falar, realmente. Imprimem dinheiro. Não só imprimem dinheiro, como também por imprimir dinheiro, existe um incentivo muito... Muito claro pra que os venture capitals, os fundos de venture capital, financiem e coloquem muito dinheiro nesses projetos. Colocam muito dinheiro nesses projetos porque multiplica o dinheiro rapidamente, tem saída rapidamente. É uma... Na verdade, é um jogo de incentivos meio... Talvez até imoral. Mas, enfim, não precisamos entrar nesse detalhe. O Bitcoin, por outro lado, não tem uma fundação, não tem um dono, não tem um fundador, não tem... Já existiram... Existiu no passado, inclusive, uma... Foram duas tentativas, né? Uma primeira... Que chegou a existir, que foi uma tentativa de existir uma Bitcoin Foundation, né? Mas foi bem rechaçada pela comunidade. Eu não sei os detalhes, não lembro os detalhes de todos os motivos que fizeram essa organização ser rechaçada pela comunidade. Mas foi uma organização que acabou. Porém, eu acho que é aquilo, né? O Bitcoin deixou muita gente rica. Deixou muita gente milionária ou até bilionária. E continua deixando cada vez mais essas mesmas pessoas mais ricas, né? Infelizmente, não eu. Não sei, acho que você também não, porque senão você não estaria aqui. Então, essas pessoas... Eu gostaria que fossem mais, mas algumas dessas pessoas têm... Primeiro, são mission aligned, né? Acreditam no Bitcoin e acham que o Bitcoin traz uma transformação para o mundo que elas querem ver acontecer. Mas também elas querem continuar cuidando do Bitcoin, porque boa parte da riqueza delas está em Bitcoin. E o Bitcoin não é um protocolo acabado. Tem gente que defende a ossificação e coisa e tal, mas ao contrário do que alguns querem pensar, não é um produto finalizado. Não só porque o estado atual do Bitcoin não conseguiria atender todo mundo, mas porque ele pode parar de funcionar, dá problema no futuro, ninguém sabe, né? Já teve problemas no passado, já teve o bug de 2013. Teve um fork não previsto em 2013, quando eles fizeram mudança de database. E aí tinha um... Teve depois em... Não lembro quando, que teve aquele problema do Matt Corral, um bug que o Matt Corral colocou no Bitcoin. Não de propósito, claro. Que permitia double spam em algumas situações. Isso, ainda bem, foi corrigido antes que desse qualquer problema. Foi percebido por... Enfim, justamente, precisamos de devs que estejam ali. Estejam ali para quando der problema e também para que continuem fazendo a manutenção e a melhoria do Bitcoin. Mesmo que a gente achasse que não tem que mudar nada, tem toda uma manutenção que precisa ser feita. Amanhã atualiza versões de Windows, de hardware, não sei o quê. O Bitcoin precisa continuar sendo compatível, né? E se, por exemplo, existir no futuro algum problema que a gente não está prevendo, não adianta. A gente pode contratar os melhores devs do mundo daquele momento, na hora do desespero. Ah, puta, agora a gente quer investir nisso. Esses devs fariam mal o trabalho, porque o Bitcoin é um software complexo, tem todo um contexto de backwards compatibility, consenso, que você precisa de anos para você adquirir o contexto do Bitcoin. E a gente tem hoje, eu diria que poucos, menos do que eu gostaria, mas a gente tem devs com esse contexto. E esses devs precisam ser pagos. Esses devs também pesquisadores, né? Então, fiz todo um parênteses enorme, voltando agora. Essas pessoas, então, que fizeram dinheiro com o Bitcoin, elas, digamos, give back, né? Dão, como que é? Retornam o que elas ganham, retornam o que o Bitcoin deu para elas, de volta para a comunidade, para o sistema, para o protocolo. Então, é um movimento muito grassroots mesmo, em termos de descentralizado, são diferentes comunidades, diferentes organizações, diferentes iniciativas que fazem o funding dessas pesquisas e desse desenvolvimento, do R&D do Bitcoin, né? Então, a gente tem, por exemplo, organizações como a própria 21, como a Chaincode, como a Brink, como a OpenSats, ou então mesmo empresas como a BitMEX, a Kraken, a Coinbase, a OKEx, que doam dinheiro para bolsas ou grants para esses pesquisadores e desenvolvedores que trabalham com o Bitcoin. Então, a gente tem, enfim, a Hammer Rights Foundation, tem várias organizações como essa, então, diferentes iniciativas, diferentes organizações financiando, então, a pesquisa e desenvolvimento do Bitcoin. Eu acho que ainda tem muito o que melhorar. A gente hoje ainda é... Um grosso do dinheiro e das doações vem de poucas pessoas ou poucas empresas, mas está melhorando. A gente, se você visse o ecossistema de funding e desenvolvimento 3, 4 anos atrás, faltava dinheiro para os devs que a gente tinha hoje. Hoje já estamos numa situação melhor. A gente tem, às vezes, até faltando dev, na verdade. A gente está precisando que mais... Então, agora as iniciativas de educação são muito importantes também para o onboarding de novos devs. E a gente viu, por exemplo, dois ETFs recentemente, acho que foi o Vanec e a Bitwise. A Vanec, acho que foi um comprometimento de doar 5% dos lucros para os próximos 10 anos para a Brink. E a Bitwise se comprometeu a doar 10% dos lucros para Brink, OpenSats e HRF, que são outras organizações que fazem o funding desses developers. Tem ali estrutura, tem um board que decide se um dev estar com por favor o suficiente, se está fazendo um bom trabalho e tal, se merece um funding. Eu acho que ainda, no lado da pesquisa em universidades, a gente pode melhorar. Eu estou agora como advisor de uma organização chamada Bitcoin Students Network, que eu acho que vai ser... vai ajudar esse início de melhorar a relação da comunidade bitcoiner com as universidades. porque eu acho que, se você for olhar, a maioria das universidades tem blockchain clubs, mas eles não estão pensando muito em Bitcoin. E justamente por esse desalinhamento de incentivos que eu mencionei antes. As outras chains contratam uma pessoa só para estar em contato com as universidades. E aí fazem funding dos clubes dessas universidades. Então, acho que ainda para esse lado, a gente pode melhorar. Eu acho que a Bitcoin Students Network vai ajudar de uma forma mais grassroots, porque vão ser os estudantes, por exemplo, de graduação, criando clubes e conseguindo funding para os clubes. E aí, acho que isso vai levar, aos poucos, a mais pesquisa. Já temos mais pesquisa do que tínhamos alguns anos atrás. Alguns professores que estão dando disciplinas de Bitcoin. Mas são casos que você consegue contar nas mãos. E, Luca, tipo, um cara... Pô, eu sou um desenvolvedor e eu não estou em nenhuma chain. Então, tipo, eu sei que, como a gente está falando, a galera imprime grana e tem muito mais incentivo para dar do que o Bitcoin em si. Mas eu sou um dev e eu queria me envolver no Bitcoin. O que eu preciso saber, assim, você falou que tem a importância nas iniciativas educacionais para a galera saber o que ela precisa saber para poder entrar nesse sistema. Mas o que uma pessoa precisa saber para poder tentar entrar, pelo menos, e começar... Não sei se concorre a grants, mas pelo menos começar a tentar participar e contribuir de alguma maneira. Certo. Estou ouvindo um eco aí. Tá, tá bom agora. Certo. Estou assumindo, então, que as pessoas que assistem o Paradigma aqui são do Brasil, né? Primeira coisa, cola na gente. Pressupamos isso. Vamos pressupar isso. Cola na 21. A gente tem alguns seminários que a gente faz com leituras de Mastering Bitcoin, Mastering Lightning, Programming Bitcoin, Groking Bitcoin. Todos esses livros que eu estou mencionando. Mastering Bitcoin, Mastering the Lightning Network, Groking Bitcoin, Programming Bitcoin. Tinha mais um? Tem também Learning Bitcoin Through the Command Line. Leiam todos esses livros. Vale a pena. Cola na gente. Participa dos nossos seminários. A gente tem o BitDevs, um meetup que a gente faz hoje em cinco cidades já. A gente não, né? A gente apoia outras pessoas que iniciaram esses meetups. A gente começou o de São Paulo e depois a gente trazia algumas pessoas de fora de São Paulo todos os meses e continuou trazendo para o BitDevs em São Paulo. e a gente agora a gente alugou recentemente uma casa em São Paulo que é a Casa 21. Lá a gente tem vai fazer workshops semanais, tem o BitDevs todo mês, na última quinta-feira do mês. Vamos fazer aí mais tipos de meetups, mais tipos de programas educacionais, mais tipos presencialmente ali na casa também, streamar para quem estiver online. mas enfim, a gente tem agora tem gente fazendo o BitDevs em Florianópolis, Ribeirão Preto, Brasília e Belo Horizonte. E vou continuar trabalhando para encontrar outras pessoas que iniciem esses o BitDevs em outras cidades também. O BitDevs é um formato bem legal porque a gente é um formato seminário socrático. Começou em Nova York o BitDevs mais de 10 anos atrás, mas hoje já está em várias cidades do mundo. O BitDevs tem o formato de seminário socrático, então geralmente tem ali os hosts que apresentam, introduzem os tópicos, mas a ideia é que todo mundo contribua para o debate, para a conversa, então é um meetup muito participativo. Seja perguntando, seja acrescentando, porque sempre, como a gente tem uma lista de tópicos todos os meses que envolve diversos assuntos do Bitcoin, em geral técnicos do Bitcoin, coisas que saíram na mailing list do Bitcoin, coisas que saíram no fórum Delvin Bitcoin, coisas que, algum PR, algum pull request que foi emergido, enfim, coisas do desenvolvimento do Bitcoin ou ideias e técnicas novas. Então a gente tem lá 10, 12, alguns tópicos todos os meses, os hosts vão introduzindo esses tópicos, mas sempre vai ter alguém ali no meetup que de repente acompanhou mais um tópico específico, seja porque às vezes a gente está apresentando um tópico que a própria pessoa que foi quem desenvolveu ou que propôs ou que está ali no meetup, ou a pessoa trabalha muito próximo da pessoa que desenvolveu ou que propôs, ou a pessoa acompanha muito aquele tópico em específico, então sempre é um debate muito participativo de pessoas diferentes contribuindo com tópicos diferentes. Certo, estou fazendo muito parênteses aqui, voltando para o que você perguntou, esses devs então podem ler esses livros que eu falei, podem participar desses seminários e desses meetups da 21, podem vir para a casa 21, a gente sempre tem gente trabalhando de lá, a gente tem um co-working com pessoal que trabalha em empresas de Bitcoin ou que são open source developers, tem os programas que a gente ajuda, entra em parceria, que são os programas recentemente, o programa da Chaincode, FOSS Bitcoin Developer, que é Free Open Source Bitcoin Developer, esse programa da Chaincode, ele teve mais ou menos uns 300, 15, 320 inscritos inicialmente, e depois vai durante o programa, um programa bem difícil, eles vão sendo filtrados, algumas pessoas vão ficando para trás, não porque eles eliminaram, mas porque a própria pessoa não continua ou vê que não há momento. A gente teve desses 350, 320 que se inscreveram, 50 e alguma coisa, 55, alguma coisa assim, foram do Brasil, porque a gente teve um esforço aqui da 21 de já ter uma comunidade, uma mailing list e tal, e também de divulgar em universidades, em comunidades, etc. Então, e acho que mais ou menos uns 7 ou 8 estão indo para essa segunda fase do programa, o programa ainda está em andamento, que agora começa uma fase de realmente contribuir com alguns projetos. Inicialmente eram umas tasks que iam te dando muito contexto e te ensinavam muito sobre o Bitcoin, coisas ali na linha de comando mesmo. E agora também, para quem é estudante, para quem é estudante universitário, ou até de ensino médio, se for meio prodígio, agora já passou a fase de inscrições, mas pena que a gente não fez esse podcast uns dois meses atrás, mas ano que vem tem de novo o Summer of Bitcoin, que é um programa inspirado no Google Summer of Cold, que é um programa de estágio, de verão, digamos, eles falam de verão, porque o hemisfério norte está no verão, quando for de fato o seu programa. Então os estudantes vão estar de férias e tal, mas a gente dá um jeito aqui no Brasil também de participar. Os estudantes então entram nesse programa de estágio de três meses. Então agora está na fase que o pessoal está fazendo uns bootcamps e aprendendo mais sobre o Bitcoin. Acho que os bootcamps são baseados no Grok em Bitcoin. Depois vem uma fase de escrever uma proposta. Essa proposta é baseada nas ideias de projetos que as próprias organizações de projetos open source envolvidas no programa vão dar, como mentores dessas organizações. Então se você for lá no site do Summer of Bitcoin, Summer of Bitcoin, tem lá o Bitcoin Core, L&D, Core Lightning, LDK e também algumas carteiras, Breeze, Phoenix, também alguns outros projetos, VLA, enfim, o 3XO, tem uns 30, 35 projetos open source relacionados com Bitcoin com mentores que vão então mais ou menos umas 50 a 70 estudantes dos mais de 10 mil que se inscrevem inicialmente chegam nessa fase de depois que enviam uma proposta de projeto os mentores vão escolher entre as propostas que foram enviadas para o projeto deles um estudante. E aí esse estudante vai receber um stipend ali, vai receber de 3 a 6 mil dólares dependendo do país dele pelos 3 meses trabalhando nesse programa de estágio num projeto open source. Ou seja, falei alguns caminhos aqui, mas tem diversos outros. Você pode começar simplesmente entrando no repositório de algum projeto. Primeiro você começa estudando esses livros que eu falei para adquirir mais contextos sobre como o Bitcoin funciona, se você não tem. E depois é simplesmente conhecer os projetos, entrar no repositório desses projetos no GitHub e lá você vai vasculhando. Primeiro, alguns dos projetos que são bem mantidos ali tem uma tag de good first issue que significa um issue que é bom para quem está começando a contribuir com o projeto. Sempre é bom revisar. Revisar é uma das coisas que mais falta. Tem muita gente querendo, porque não é tão gaburoso você revisar quanto você abrir o seu próprio pull request, ter o seu próprio pull request emergiado. Não é aquilo que as pessoas querem contar. Revisei um PR. Elas querem falar que tive um PR emergiado. Mas revisar é muito importante. A gente tem alguns dos devs que são financiados por esses grants pelo mundo que são focados principalmente em revisar porque é uma demanda que falta muito. É um bottleneck. Então revisar pull request inclusive é uma das melhores formas de aprender. Você ficar lá trabalhando em um pull request seu você vai aprender muito menos do que você revisar vários pull requests e você vai adquirindo contextos sobre diferentes partes do código. Então é isso. Tem diversas formas. Mas cola na gente conversa com a gente fala um pouco mais sobre os seus interesses sobre ah não quero mais para um lado de criptografia a gente tem três grantees hoje três bolsistas da 21 três pessoas full time contribuindo com o Bitcoin com projetos open source de Bitcoin bancados pela 21 o Bruno Garcia que trabalha diretamente na Bitcoin Core o Davidson Souza que trabalha com um projeto chamado U3XO e tem um outro chamado Floresta e o Léo Leonardo Lima que trabalha no FedMint e BDK ele tem contribuições no BDK e no FedMint então cada um foi para um lado diferente explorando expertise da computação diferentes o Bruno no Bitcoin Core foca muito ele revisa de tudo mas ele foca muito na área de peer-to-peer e na área de testes de fuzzing que é uma área muito importante é o que detecta é uma das formas de detectar os bugs no código das pessoas os testes que são feitos então tem diversas formas conversa com a gente a gente pode ajudar vocês a se encontrar e descobrir qual é o melhor caminho para vocês seguirem tanto o Bruno quanto o Davidson quanto o Leonardo sei lá três anos atrás não eram contribuidores desses projetos ou dois anos atrás não eram contribuidores desses projetos e o caminho deles teve muita relação com essa ajuda da 21 ou da Chain Code ou de outras organizações similares muitas vezes é 99,9% vai ser o trabalho que você vai ter que colocar realmente em aprender mas algumas coisas apontar alguns caminhos ou às vezes mostrar que alguns recursos existem ou que alguns enfim algumas possibilidades e oportunidades existem é o que a gente pode ajudar muito bom com vários caminhos vários caminhos que eu mesmo desconheci então valeu por passar o conhecimento aí se tem algum case interessante de uma pessoa que se tornou pesquisadora do Bitcoin que você conheceu ou que você viu na gringa mesmo em outras iniciativas de pesquisa que talvez fosse uma pessoa totalmente fora desse ecossistema e que conseguiu uma oportunidade digamos assim de contribuir e começou a construir coisas grandes dentro do Bitcoin eu acho que é a história de todo mundo na verdade todos os devs do Bitcoin em algum momento não estavam no Bitcoin e a própria história por mais que o Bruno já estivesse em Bitcoin como entusiasta antes teve um onboarding acho que ninguém aqui também que está assistindo não tem zero contexto de Bitcoin pelo menos como investidor como entusiasta acho que muitas das pessoas começam primeiro como entusiasta como uma pessoa que tem Bitcoin ou que pelo menos usa gosta da tecnologia e tal ninguém aqui tem Bitcoin enfim tem vários vários hoje por exemplo a Gloria que é a maintainer do Bitcoin Core Gloria Zhao ela em alguns anos poucos anos atrás tipo 4 ou 5 não sei quantos anos atrás ela era uma estudante de Berkeley em algum momento ela se interessou por blockchain ela foi presidente do Berkeley Blockchain Club ou como chama Blockchain at Berkeley alguma coisa assim é Blockchain at Berkeley em algum momento e isso mostra também como às vezes é uma coisinha pequena que muda muito a trajetória da pessoa então conversa com a gente que às vezes a gente aponta um caminho que você não pensou ela foi para algum evento em que ela conheceu um dev de Bitcoin e a conversa com ele mudou totalmente a trajetória dela que ela estava por mais que ela estivesse já em blockchain ali naquele momento enquanto estudante desviou o caminho dela para Bitcoin e aí se você ver os podcasts dela de acho que 2018 ou 2019 não sei ela ainda estava iniciando estava conhecendo se conhecendo ganhando contexto e hoje ela é uma mantenedora do Bitcoin Core e como esse tem vários casos a gente tem o próprio Leonardo e Davidson o Bruno o próprio tem a Stratosphere que hoje está voando que começou via Summer of Bitcoin tem muitas pessoas ali se você pegar o Summer of Bitcoin tem uma série de estudantes ali que passaram pelo Summer of Bitcoin o próprio Davidson e o Leonardo passaram pelo Summer of Bitcoin e que depois hoje estão trabalhando full time com Bitcoin financiados por diferentes organizações pelo mundo não sei dizer assim não sei se exatamente é o que eu estou respondendo que você perguntou mas são diversas trajetórias e todas elas começam de algum lugar eu acho que três anos atrás eu convenci o Bruno de que era possível por mais que ele fosse developer por mais que ele entendesse o Bitcoin tecnicamente já ele já tinha um conhecimento profundo às vezes participava de podcasts explicando Bitcoin chegou a dar cursos e tal não passava pela cabeça dele que se tornar um Bitcoin Core Developer era uma possibilidade ou um caminho possível viável uma trajetória de carreira possível então às vezes é simplesmente aquela coisa de mostrar para a pessoa apontar para a pessoa alguém que teve um caminho similar e mostrar é possível sim e conectar ela com as pessoas certas que é mais ou menos isso que a gente tenta fazer agora na 21 escalar para mais pessoas foi inspirado no meu relacionamento com o Bruno e o Bruno ele é um diretor de educação também da 21 além de um grantee o André Neves que é o meu cofundador ele é CTO da Zebede também começou ele começou a trajetória dele através de uma residência da Tienkou que era uma residência presencial que eles faziam antigamente eles fizeram 17, 18, 19 algo assim e aí acho que em 20 eles iam fazer mas veio pandemia e desde então eles fizeram alguns experimentos online para ver se consegue ter uma escala global e agora esses experimentos iniciais que eles fizeram eram mais seminários mas não foi muito bem o que eles queriam e esse agora esse programa que alguns brasileiros estão participando é um experimento um pouco diferente então vamos iterando nesses experimentos para ver se a gente consegue cada vez mais fazer um onboarding de mais devs para o Bitcoin e softwares adjacentes ali respondeu a pergunta com várias histórias diferentes você respondeu completamente a pergunta e era isso mesmo porque eu e a pergunta foi teve uma ideia porque eu fui ano passado na Satis Conference naquela conferência que tu faz em São Paulo e eu lembro que eu vi a história de um dev no palco lá não lembro o nome dele mas me pegou muito justamente por causa disso porque eu eu tenho Bitcoin estudos no Bitcoin mas eu nunca entendi muito bem como funcionava essa organização de pesquisa ou essa organização de dev no Bitcoin como que era essa contribuição e eu entendi melhor naquele evento inclusive eu sou organizador desse evento é então justamente eu conheci o evento porque o Felipe comentou comigo e eu falei pô velho vou lá né porque o Felipe endossou e era só sobre Bitcoin e é raro uma conferência só sobre Bitcoin no Brasil porque às vezes tem Bitcoin não é sobre Bitcoin e lá eu gostei que teve gente até palco sobre Lightning que era uma coisa também que é raro você ver no Brasil a galera discutindo muito a gente teve vários nomes inclusive a gente teve o co-autor do paper da Lightning aqui no Brasil na Satisconf teve vários nomes muito bons muito bons e vamos esse ano crescer em breve a gente vai divulgar a data mas vai ter esse ano de novo estamos com alguns nomes aí para confirmar muito bons vai ter ainda mais atividades ainda mais e a gente tem um a gente tenta ter um foco também de bastante conteúdo para devs também workshops e tal e teve um hackathon que a gente fez na Satisconf do ano passado que a gente teve mais ou menos umas 70 pessoas participando uns 15 projetos diferentes ali que foram desenvolvidos em dois dias a gente vai experimentando com diferentes formatos e diferentes iniciativas para cada vez mais desenvolver o ecossistema de Bitcoin no Brasil trazer mais builders principalmente para o Bitcoin no Brasil então é isso fica à vontade para entrar em contato também depois acho que você deixa aqui em algum lugar na descrição meu Twitter LucasDCF inclusive é o nome que aparece aqui não sei se aparece na verdade mas está aqui no meu nome na câmera aqui LucasDCF é o meu Twitter Boa Lucas então só para a gente fechar essa parte de pesquisa como que tu acha que a gente pode melhorar a pesquisa no Bitcoin a gente está discutindo sobre que a gente tem outros incentivos em outras redes e isso acaba captando capital intelectual para essas redes mas a gente sabe que o Bitcoin é fundamental porque na minha opinião é a base do mercado cripto como que a gente consegue melhorar isso sem deturpar e acabar virando uma máquina impressora de moedinhas virtuais como a gente fez em outras redes e qual a sua opinião sobre isso? é realmente as pessoas perceberem que elas precisam dar alguma coisa de volta principalmente as pessoas que cresceram e só existem hoje graças ao Bitcoin as grandes empresas os grandes milionários do Bitcoin a 21 mesmo por exemplo quando a gente quando eu fundei a 21 com o André a gente fez uma captação de doações inicial que é o que tem sustentado todas as iniciativas e as bolsas e os grandes até hoje mas em algum momento a gente vai precisar captar mais a gente direto recebe doações pequenas e isso é muito bem vindo também a comunidade sempre se entrar no nosso site 21.org ou mesmo se você quiser mandar um pagamento para um lightning address é 21 arroba zbd.gg direto pinga ali 5 reais 10 reais 50 reais 100 reais da comunidade isso ajuda muito ajuda as nossas iniciativas ajuda os nossos programas mas também a gente vai precisar em algum momento fazer mais captações grandes como a gente fez no início e quando a gente começou a gente recebeu doações do John Pfeffer do Vences Casares Sebastião Serrano OKX e Human Rights Foundation e depois teve mais uma doação da Human Rights Foundation ou seja uma das maiores decepções uma coisa que eu mais fiquei chateado quando eu fundei 21 eu não consegui encontrar nenhum doador brasileiro não consegui convencer nenhum doador brasileiro seja empresa seja algum dos bitcoin millionaires que a gente tem aí que foram já dos ciclos passados então acho que fica aí também o apelo para as empresas se alguma estiver aqui assistindo também para os usuários dessas empresas cobrem dessas empresas que elas façam doações não necessariamente para 21 mas para organizações como a 21 a gente teve recentemente a Brink receberam uma doação de mais ou menos 3 milhões de dólares da Coinbase 50 mil dólares da River direto se você entrar no site da Brink você vai ver lá diversas doações de empresas vamos ver aqui Brink Sponsors você vai ver que eles receberam também doações do Vences e do John o John Pfeffer e o Vences Casares são pessoas muito importantes para o ecossistema do bitcoin para o funding do bitcoin eles foram o funding inicial da Optech que é uma newsletter muito importante que cobre toda semana os debates e as discussões técnicas do bitcoin eles foram o funding inicial da Brink enfim e aí depois teve se você entrar no site da Brink teve doação do Jack Dorsey teve doação do Craig Hamill que foi um early employee um empregado da Coinbase no início teve da Marathon da Samar da Exodus da OKX enfim Light Spark Gemini Kraken diversos BitMEX diversas empresas ali fora do Brasil não só através da Brink porque a BitMEX mesmo já teve muitos grants diretos ela chegou a dar grants em alguns momentos para 2, 3 developers a Kraken também já fez grants diretos a Gemini já teve uma organização paralela que chamava como chamava esqueci mas ela tinha uma organização non-profit relacionada a ela que dava grants para developers do bitcoin hoje acho que ela descontinua a organização mas continua dando grants para alguns diretamente via Gemini mesmo então aqui no Brasil está faltando cadê as grandes empresas do bitcoin doando a gente tem já 3 developers trabalhando para o bitcoin não tem nenhuma empresa ou indivíduo fazendo doações relevantes para o sistema em termos de funding para pesquisa e desenvolvimento a gente quer em algum momento também ter bolsas diretas para pesquisadores mesmo de universidade mestrado em algum momento a gente quer fazer outras coisas além de só o funding só o funding de developers open source full time acho que eu estou desviando muito do que você perguntou você perguntou eu perguntei como melhorar a pesquisa no bitcoin como melhorar a pesquisa no bitcoin eu fiquei falando aqui de funding enfim mas funding é um ponto importante educação é um ponto importante acho que melhorar a relação da comunidade com as universidades porque querendo ou não muito da pesquisa vem das universidades por mais que eu acho que por mais que a gente possa ter determinadas teses ou ou enfim independente do que a gente pense sobre o que as universidades são hoje ainda são a forma mais fácil e mais direta de encontrar pesquisadores interessados em fazer pesquisa mesmo em dedicar seu tempo e sua vida a pesquisa não quer dizer que é a única tem várias outras pessoas fora da universidade fazendo pesquisa também é que é mais difícil de encontrá-las porque a universidade pelo menos é um ponto central ali que você acessa e eu acho que a gente poderia enquanto comunidade bitcoiner estar fazendo um trabalho melhor no relacionamento com as universidades e é isso que eu estou tentando ajudar a acontecer inclusive ajudei então na fundação dessa bitcoin students network e hoje sou um advisor então se tiver algum estudante por aqui quiser começar um clube de bitcoin na sua universidade quiser trazer conteúdo conversa com a gente também que a gente ajuda enfim eu acho que é isso mas eu acho que eu sinto falta também da scaling bitcoin acho que alguém precisa voltar a organizar eventos voltados para pesquisa mesmo no bitcoin que traga essa intersecção entre os devs e os pesquisadores e as universidades a scaling bitcoin era isso mas eu acho que depois ela degringolou e acho que não foi mais enfim não teve mais a scaling bitcoin não tem mais nenhum evento hoje a gente está com cada vez mais eventos bitcoin only pelo mundo inclusive alguns para devs recomendo muito às vezes a gente inclusive ajuda alguns devs a participarem desses eventos lá fora como advancing bitcoin tabconf bitcoin plus plus btc açores enfim a gente tem então muito mais eventos agora do que a gente tinha no passado mas a gente ainda não tem a gente não tem mais um evento voltado realmente a pesquisa a apresentar um paper enfim uma coisa mais mais pesquisa mesmo menos practitioners como seria isso sei lá a gente tem os devs que são realmente builders e estão fazendo as coisas apresentando em eventos técnicos mas a gente não tem aquele aquele pessoal que está no caminho e existe pesquisa a gente direto está ali no internamente ali na lightning labs compartilhando pesquisas em relação a payment channels lightning network bitcoin tal 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 que está sendo feita por aí mas acho que a gente precisa de uma coordenação melhor entre esses pesquisadores não uma coordenação mas enfim uma forma de promover melhor a pesquisa que está sendo feita e existiu uma relação porque às vezes tem pesquisadores ali nas suas bolhas que mal conhecem a pesquisa que os outros estão fazendo então acho que tem muito que aprimorar em termos de pesquisa no bitcoin mas isso parte também de funding parte da disposição da comunidade de fazer lá um certo evangelismo uma educação e é isso educação é primordial também bom demais então funding promover e educação com isso aí a gente consegue melhorar bastante pesquisa no bitcoin beleza então Lucas eu queria agradecer a tua presença aqui no podcast mais a gente vai deixar as redes sociais do Lucas aqui na descrição do vídeo então caso queiram tenham se interessado em pesquisa ou queiram levar para o assunto da universidade de vocês algum matemático sobre bitcoin vocês podem conversar com eles que eles podem ajudar vocês a trazer um pouco mais sobre pesquisa no bitcoin que é algo tão relevante para o mercado e que a gente não explora tanto hoje em dia então Lucas muito obrigado aí se você finalizar deixar fazer seu jabá para a galera conhecer seu trabalho acompanhar o que você está fazendo pode fazer beleza é o que eu já falei durante o podcast mesmo me segue ali no twitter minhas DMs são abertas pode enviar lá se precisar de alguma coisa vem para casa 21 se você for de São Paulo se não for também vem em algum momento se planeja o BitDevs é o melhor momento para você vir porque vem muita gente de fora então está todo mundo aqui estão vários dos devs célebres no twitter a gente vem para o BitDevs em São Paulo e gente que está trabalhando nas empresas tanto daqui quanto de fora vem para o BitDevs e geralmente a gente está ali no co-working o BitDevs acontece em São Paulo na última quinta-feira do mês então a gente fica ali no co-working todo mundo junto na quinta na sexta depois no sábado faz um workshop se não der para ver se você for de alguma das cidades que eu mencionei Floripa ou morar perto da sua cidade Floripa Ribeirão BH e Brasília em breve a gente quem sabe consegue algumas outras cidades vai lá visitar vai conhecer o BitDevs da sua cidade ou da cidade próxima vem vem para em algum momento esse ano em breve a gente vai anunciar alguns seminários para vocês se inscreverem vem para a SatisConf vai ser em novembro logo a gente divulga a data exatamente SatisConf vai ser em São Paulo esse ano a gente vai tentar fazer dois dias de evento mas mesmo além dos dois dias geralmente a semana inteira da SatisConf tem vários meetups paralelos do próprio BitDevs ou meetups mais sociais meetups mais focados mais culturais enfim diversos tipos de meetups paralelos que a gente chama de meetups sat telets enfim coluna 21 e a gente está realmente querendo desenvolver o sistema querendo ajudar mais pessoas a se envolver com o Bitcoin então pode entrar em contato bom demais então valeu agradeço vocês também aqui que nos viram e caso vocês queiram ouvir esse episódio do Paradigma Cast vocês podem poder encontrar no nosso Spotify então gente até mais Lucas se cuide um bom fim de semana para você e até mais valeu o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti